É um mundo de vagão e tá preso no chão O olhar fica saudoso, dando adeus pra nunca mais É um mundo de vagão e tá preso no chão Vai levando o meu amor todo o meu coração Sutilmente se arrasta e faz carreira A poeira é saudade e companheira Sutilmente se arrasta e faz carreira A poeira é saudade e companheira Se arrastando ele faz, justamente ele faz O olhar fica saudoso, dando adeus pra nunca mais O olhar fica saudoso, dando adeus pra nunca mais Apoio Apoio